E com o aumento de casos da variante H3N2, os sintomas podem ser confundidos com os da Covid. Estamos falando de gripe. Para esclarecer essas diferenças, então a gente conversa agora com o Diego Ramos, pneumologista da Medicina Interna Personalizada. Boa noite, doutor Diego, obrigada pela sua participação. O vírus H3N2 é reconhecido há muitos anos já pelos cientistas, pelos especialistas. Por que ele voltou a circular? É muito comum quando você tem uma epidemia por etiologia viral, por exemplo, como tivemos a Covid, a influenza, que variantes, elas vêm e voltam, elas aumentam a incidência e acabam se tornando uma forma predominante. Então, o H3N2 não é uma variante nova, mas acabou se tornando predominante agora neste período. É comum nós termos um aumento do número de casos no inverno. Mas como tínhamos o isolamento social, a questão dos cuidados com o Covid, acabou que ficou um pouco fora de época. E a variante predominante acaba sendo essa. Então, mesmo quem tomou a vacina da gripe, doutor, boa noite, não está imune? Porque normalmente a vacina pega os principais vírus circulantes do ano, não é isso? Exato. A vacina atual, ela não contempla a proteção para o H3N2, que não era uma cepa prevalente no último ano. Então, a previsão é, talvez, na próxima, na atualização da vacina, essa variante entre dentro, aí, no conjunto para a proteção, né? Então, a atual vacina não contempla. Perfeito. Perfeito, doutor. O que que diferencia o vírus H3N2 do coronavírus? Ah, então? É, são dois vírus que fazem infecção de via aérea, infecção pulmonar e outras manifestações, tá? É, clinicamente, a COVID, ela costuma ter um início de doença um pouco mais grande, com febre baixa e alguns sintomas mais discretos. É, e, é claro, a perda de olfato, paladar e uma febre um pouco mais baixa. Já quando a gente fala de influência, a manifestação inicial já é mais intensa. Então, você tem febre mais alta, mialgia e os sintomas de via aérea superior. A coriza, dor de garganta e pode surgir falta de ar. Então, de início, a manifestação é mais intensa na influenza do que na COVID. Essa é uma das principais, assim, diferenças clínicas entre as duas. Lembrando que ambos os vírus, eles podem fazer também pneumonia e farmácias graves, né? Durante a evolução aí nos diferentes indivíduos. É, de qualquer forma, né, doutor, os sintomas da gripe e da COVID são muito parecidos. Só o teste é que dá o diagnóstico correto de saber qual vírus o paciente tem? É, os sintomas, eles são muito semelhantes, né? O teste, existe teste para só influenza ou só COVID e alguns painéis virais também identificam outros possíveis vírus respiratórios. Então, tem disponibilidade. Geralmente, a gente acaba pedindo esses testes mais específicos para aqueles pacientes que têm um comprometimento mais grave ou então que têm necessidade de internação. Então, não é uma coisa que acaba se testando todas as pessoas que têm sintomas, tá? Em geral, na internação, claro, aí as pessoas serão testadas até mesmo para a gente diferenciar o tratamento, personalizar o tratamento, né? Mas, de modo geral, não se testa todas as pessoas que não têm sinais de gravidade. É uma espécie de amostragem, então, é isso? Exato, exato. Quando a gente pensa em, por exemplo, além da influenza e da COVID, nós temos outros vírus de circulação. Então, por exemplo, o adenovírus, o vírus social respiratório. Então, fica... quando você propõe teste para todo mundo, isso acaba sendo inviável do ponto de vista de atendimento, né? Então, a importância do teste vai ser para o caso mais grave, para o caso mais intenso. Então, por isso que a gente direciona os testes, né? Doutor, de qualquer forma, muitos hospitais estão lotados, né? O H3N2 também pode causar mortes e como evitar um quadro mais grave? O H3N2, a influenza A, ela também faz quadros graves, né? Lembrar que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco precisam estar mais atentas. Então, lembrar que as crianças, as gestantes, os idosos, as pessoas com doenças crônicas, cardíacas, renais, são grupos de risco. Então, se atentar para a evolução, para a forma grave, a questão dos sinais de febre alta, dor torácica, falta de ar, estes são sinais que a evolução pode ocorrer com gravidade. E aí, procurar de forma mais breve o serviço de saúde. É importante que a reação da pessoa com o vírus pode ser intensa. E aí, quanto mais precoce o tratamento, entrar com terapia específica, melhor o resultado. Ou seja, não dá para bobear, né? Saúde, em primeiro lugar, doutor, muito obrigada pela participação aqui no jornal. Obrigada, uma boa noite. Obrigado.